Em Mato Grosso do Sul criou mais de 10 mil novas empresas no ano passado, um aumento de 5,36% em relação a 2022. Os dados foram divulgados no portal do Governo do Estado essa madrugada. O setor com o maior número de novas empresas foi o de serviços, 7.285, seguido pelo comércio e também pela indústria. Os municípios que mais se destacaram no número de empresas abertas foram Campo Grande, 4.331, seguido de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Naviraí.